Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro E a te cobrar por mim Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai volta, ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida que eu senti na vida Sem você Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Te perder Que bom que o álcool cicatriza